E aí galerinha do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje a gente está assistindo a vocês, curta, baixa e instala no jogo, e espere o Tios Bic pessoal, para PC, completa aí pessoal, um jogo super foda, vocês vão gostar pessoal, e é isso, o jogo está pesando 6GB para vocês baixarem pessoal, o jogo vai vir Codex, vou precisar de 3 programinhas, o torret, da Mutuzio e o iRá pessoal, esses 3 programinhas pode estar baixando esse jogo aí pessoal, eu vou deixar os requisitos no mínimo do jogo, vou deixar os link da descrição para você baixar o jogo, tudo certinho pessoal, vamos lá, o melhor coisa que eu vou fazer é abrir a pasta do jogo quando terminar de baixar pessoal, vai acontecer a imagem ISO, se você tiver Windows 7 vai precisar da Mutuzio e o iRá para estar extraindo a ISO, mas se você tiver Windows 8, 8.1 e 10, basta dar o botão direito para montar, ou então pode dar 2 cliques, depois você vai vir no setup pessoal, dá o botão direito nele e execute Codex Administrador, o diretório você vai instalar o jogo, não mexe, deixa aqui do jeito que aparecer, aqui eu reparo que você vai instalar o seu jogo, você anuncia em outro HD, se você quiser mudar você pode apertar ebrouço e mudar onde você vai instalar o jogo pessoal, só mexe aqui pessoal, se você quiser, mas eu recomendo que deixe nesse aqui pessoal, que aparecer para vocês, deixa no que aparecer, pronto, depois marca essa caixinha e não mexe mais em nada, aperta install pessoal, aperta install e vai estar lá a barrinha do jogo aqui laranjinha, vai carregar aqui pessoal, quando chegar no fim, vai aparecer um abinho aqui, finish, aí você finaliza pessoal, aí depois que você finalizar pessoal, você vai vir meu computador, mais ebrouço, botão direito nela pessoal, abrir, vem Codex, aí depois vai ter todos esses arquivos aqui, vocês vão copiar pessoal, aí depois vai ter esse icon na área de trabalho, vocês dão o botão direito em cima dele pessoal, abre o local do arquivo, e aqui dentro você vai colar o crack pessoal, substituir o arquivo no destino, pronto, depois que você colocar aqui em cima, vai virar esse icon para a área de trabalho pessoal, botão direito em via para a área de trabalho, esse icon que criou, vocês podem estar deletando ele pessoal, e nesse icon que nasceu, dá o botão direito nele pessoal, propriedades, vem aqui, copia o nome do jogo aqui pessoal, vem geral, e cola aqui pessoal, o nome do jogo, e vem compatibilidade, e marca esse campo pessoal, executar esse programa com o administrador, aplique e dê um ok pessoal, e é isso pessoal, você pode estar abrindo o jogo, e a gente vai estar funcionando sem erro nenhum, e é isso pessoal, valeu por ter assistido o vídeo até o fim, se você não for inscrito, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos, valeu, e já deixa aquele like, fui pessoal, tchau tchau, e já deixa aquele like,